pessoal beleza acho que nós encontramos até que enfim um apartamento para nós é nós moramos nesse prédio aqui tem são dois blocos 12 blocos nesse lado aqui daí tem mais outro bloco atrás e mais outro no lateral lá são quatro blocos no total é só que nós moramos no apartamento de dois quartos e o valor dele está subindo pra um mil quatro mil quinhentos e cinquenta e o valor da hora mil quatrocentos e vinte e cinco então está tendo mais um reajuste e ninguém está jogando dinheiro fora né então está procurando algo mais em conta daria pra gente pagar continuar pagando esse valor mais é dinheiro jogado fora então nós estávamos procurando como fiz uma live dias atrás comentando como é difícil localizar apartamento colocação e encontrei outro aqui no mesmo prédio no terceiro andar eu moro no quarto encontramos no terceiro andar com um quarto sala cozinha banheiro e uma garagem normal o problema normal e o valor dele vai ficar 1250 1250 dólares por mês então é caro nossa região aqui é muito cara por exemplo se você não assistiu o vídeo dos setenta e oito centavos de ontem do canal setenta e oito centavos vou deixar o link na descrição para você ver a diferença lá o rodrigo ele tem um apartamento um apartamento numa casa uma tal house é gigante muito espaço banheiro é um quarto close de outro quarto então tem espação gigante ele paga 1.400 dólares bem dizer é menos que eu pago aqui num de dois quartos eu acho que o rodrigo tem três ou quatro quartos eu acho que são quatro quartos então é gigante a diferença de preço é monstruosa e o problema é o seguinte até a gente pensou em ir pra orlando né que é onde o rodrigo mora que esses preços de locações bem bem conta mesmo porém a diferença é que lá se ganha muito menos enquanto você está ganhando aqui 19 20 dólares a hora você vai chegar lá pra ganhar 10 11 dólares a hora e é uma diferença que acaba não valendo a pena entendeu então nós vamos pegar esse apartamento agora de um quarto por 1250 dólares e se você está procurando apartamento já antecipo vocês aqui na redondeza de boston apartamento de um quarto é a média de mil e botasse mil e duzentos a mil e quatrocentos dólares os mais em conta vamos assim tá tem esse dias atrás eu fui olhar um ali que era de dois quartos eles tinham colocado o valor errado sim colocado o valor de estava mil e duzentos dólares dois quartos fui lá era dois mil e quinhentos não sei o que aconteceu talvez é pra chamar pessoas a vir conhecer o empreendimento sei lá prédio era top coisa de luxo mesmo só que desnecessário né dinheiro do aluguel infelizmente uma coisa que vai não volta mais para ti então é melhor fazer uma economia para que um dia possa sair dessa vida de pagar aluguel certo e se você está como eu falei se você está procurando apartamento sabe que está caro a semana passada a gente estava procurando apartamento também em outra cidade a gente teve na cidade de ambulância passando ali estivemos na cidade deixe passar primeiro né eu passou tivemos na cidade de pibori e lá em pibori um apartamento de dois quartos nós encontramos por mil setecentos e cinco dólares era até mais caro mas um apartamento quase que novo muito bonitinho bem espaçoso a temos estamos quase optando por pegar ele sendo que seria mais caro que aqui ainda porém é pibori é meio distante da aqui dessa região que a gente gosta bastante não não é como a gente queria e também era avaliando era melhor a gente economizar salvar esse dinheiro e preparar algo para o melhor futuro então não vale a pena a gente pagar mais caro jogar o dinheiro fora é isso aí galera só para vocês saberem que nós localizamos o apartamento estava procurando provavelmente a gente vai estar mudando no meio do mês que vem para o final é para o meio do meio para o final do mês que vem eu vou estar preparando um estúdio zinho para gravar um vídeo diferente vocês em casa também tá bom então é isso aí galera que se gostaram do vídeo que eu peço para vocês que têm likes ainda não são inscritos no canal se inscrevam e até o próximo vídeo valeu gente até mais tchau tchau